Respeito a questão aí do uso da passagem de parâmetro, então sigamos. Deixa eu diminuir aqui a minha telinha um pouco, acho que vai ocupar muito espaço aqui. Então vamos lá. Voltar para a apresentação. Então, numa linguagem funcional, eu também consigo fazer uma função, computar uma nova função. Ou seja, eu tenho aqui a A recebendo a chamada de F, e observe que na linha seguinte eu olho o A como uma função. Ou seja, a F retornou uma função. Pode ser meio confuso, mas não é não, é um tanto simples. Eu vou deixar para explorar esse exemplo aqui um pouquinho mais à frente. Isso aqui é mais trivial, na verdade, a composição de função a gente já vem fazendo, a gente não está falando, mas no momento em que a H2, por exemplo, a execução aqui de H2, eu uso a ESP2, eu chamo recursivo, isso tudo eu estou combinando chamadas de funções. Então eu estou compondo função, necessariamente. Isso aí é a ferramenta básica aqui na nossa programação. Funções puras. Outro conceito bastante importante de linguagens funcionais. As funções puras, elas têm que atender a dois requisitos. Vou dizer assim. Primeiro, seus dados de entrada, eles são necessariamente passados por parâmetro e de forma imutável. Primeiro passo aqui, passado por parâmetro, que eu quero dizer, dados de entrada, passado por parâmetro. Tudo que a função precisa para executar é passado por parâmetro. Essa é a essência. Então, não faz sentido, por exemplo, a função, ela acessar uma variável global. Uma variável que não está ali dentro do escopo dela para utilizar. Variável global quebra por completo a ideia de função pura. E ser de forma imutável, a função não altera o parâmetro. Então a ideia de passagem por referência, de eu ter endereço e acessar o endereço e modificar um valor do lado de fora, nada dessas coisas acontece no mundo funcional. O mundo funcional, ele é bem amarradinho. A função, ela recebe valores de entrada e são com aqueles valores que ela tem que produzir o seu resultado, avaliar a sua expressão. Certo? A gente diz, esse fato dela não alterar o valor de fora, não alterar a variável global, é que ela está executando sem produzir efeito colateral. Sem side effects. Expressão super comum aí, quando a gente vê essa questão de função pura, tá? Vantagens para se trabalhar com função pura. Mais fácil de dar manutenção em código, porque eu não preciso, eu olho para a função e eu me restrinjo a ela, né? Eu não preciso ficar olhando a variável, como é que ela foi definida, se a variável global pode estar sendo alterada em outros locais, como é que ela está, nada disso acontece. E isso ajuda bastante o compilador para trabalhar com otimização de código, gerar código final mais eficiente, que rode mais rápido na máquina. E, na verdade, peguei uns principais, né? Mas tem várias vantagens aí. Simplificação de implementação de programas concorrentes. Para quem já viu alguma coisa de concorrência, eu tenho... É como se eu tivesse dois programas executando em paralelo, executando simultaneamente. Se eu tenho uma função, se garantidamente ela é pura, e tem algum caminho desse, alguma thread, né? Que está executando aquela função e a gente sabe que ela é pura, então não preciso, eu sei necessariamente que aquela thread não tem interferência nenhuma com a outra thread. Porque tudo que ela está executando está dentro daquela função. Então, essa questão de pureza aí, digamos assim, para as funções, ela é bastante interessante aí para o mundo concorrente também, tá? Eu acho que o próximo slide não vai falar nada disso. Vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe um código aqui em C. E o C é... Eu uso o C como ferramenta básica lá na disciplina de linguagem de programação. E ele sempre nos traz surpresas, né? Galera aí, esse semestre já tivemos algumas, né? E, olhando esse conteúdo, achei outras. Primeiro, vou dar um exemplo aqui. Ignorem os comentários, tá? Mas a ideia é que a função f... Eu estou implementando ela de forma pura. Enquanto que a f2, ela é impura. A f, ela é pura por quê? Eu estou recebendo o parâmetro. X. E o resultado que ela está computando só depende desse parâmetro. Não estou olhando para nada global. Ela é totalmente local. Enquanto que a f2, ela não recebe parâmetro algum. E o que ela retorna é a multiplicação também, só que de uma variável global. Então, você olha para a assinatura de f2, você não sabe o que ela precisa para computar, para calcular o resultado dela. Eu tenho que olhar para dentro dela. Funções puras, elas normalmente respeitam esse comportamento aqui. Eu olho para a assinatura. Ah, a função f precisa de x. Então, é só x. É só o argumento que vai receber que vai ser a entrada, que vai ser o que ela vai utilizar. Na main, aí só para a gente ver uma utilidade, pensando também na questão de otimização de código, que eu comentei, observe aqui, eu criei um forzinho super bobo, mil iterações, onde eu imprimo um valor, que é a chamada da f. Nesse caso aqui, eu estou chamando essa função. Aqui que simplesmente vai multiplicar x por x. E aqui eu estou passando uma constante. Intencionalmente eu fiz isso. Eu não quero f de i. Eu quero f de 10. Sei lá o que eu quero. Então observe que o que acontece aqui. Eu vou mil vezes executar essa impressão. E mil vezes eu estou chamando a função f. Que recebe uma constante como entrada. Essa chamada de f10 aqui, ela vai mil vezes fazer a mesma computação, multiplicar 10 por 10. Pô, ridículo, né? Se eu vou mil vezes executar, fazer a mesma coisa, multiplicar 10 por 10, pô, é ridículo o compilador chamar 10, é mil vezes essa função. E aí os compiladores espertos, a lá GCC, eles fazem essa otimização. O cara percebe que esse cara aqui é uma função pura, que só trabalha com constante como entrada, que esse cara aqui vai se repetir, e ele só calcula uma vez. E aí executa o for mil vezes e imprime aquele valor que ele guardou em alguma temporária, em algum local. Então ele não chama a função da opção. De outra maneira, se eu chamo, ao invés de chamar essa f, que é pura, se eu chamo a f de 2, não passando nada, aí babou. Porque, a princípio, eu não sei qual é a entrada, e depende de uma variável global, e eu posso alterar essa g em algum ponto. Então não há nenhuma garantia que a f2 vai executar, vai retornar sempre o mesmo valor. Certo? Essa questão da otimização, em C, ela não é automática. E aí o comentário que eu pedi a vocês para ignorar, é exatamente isso. Em C, isso está lá nesse comentário aqui, esse... esse código está no GitHub, depois eu coloco o endereço, mas tem um GitHub lá de DLP, na pasta de C tem esse arquivo já, então vocês conseguem depois olhar. Em C, a gente consegue definir atributos para funções. essa sintaxe aqui, attribute, pure, é uma flagzinha, é uma dica para o compilador, que olha, essa função aqui é a função pura, você pode otimizar o código à vontade, que não vai dar ruim, assim, o que a função precisa, está ali nos parâmetros dela. E aí, se você coloca esse atributo aqui no GCC, na hora que ele compila esse código, ele faz essa otimização. Ele só vai calcular F uma única vez, e as mil vezes aqui, ele vai usar esse valor que foi calculado. Isso porque eu defini a função, eu respeitei, né, essas regras básicas aí, que são leis aí para falar de função pura. E as linguagens funcionais, elas trabalham muito com função pura. A função pura está na... na essência aí do estilo de programação. Beleza? Então, assim, eu estou, na verdade, até trazendo um exemplo de vantagem, justificando, fora de rascula, eu estou usando C. Em C, se eu tenho uma função que ela é pura, eu coloco aquele attribute lá, eu estou dando ferramenta pro meu compilador, dizendo, olha se tiver otimização pra fazer que depender dessa característica de ser pura pode fazer, porque não vai dar problema beleza? bacana então função pura é um negócio um tanto interessante vocês podem estar se perguntando ou querendo perguntar, pô, mas será que isso aí a gente não vai perder expressividade? Será que eu vou conseguir fazer igualmente o que eu consigo fazer nas linguagens que permitem acessar tudo a qualquer momento? na prática tudo se resolve, Haskell é em termos de expressividade equivalente a qualquer outra linguagem de programação só que os mecanismos são um pouco mais cuidadosos, a gente vai de alguma maneira explorar isso um pouco aqui tudo bem? então fazendo um resuminho rápido aí até o momento que a gente viu numa linguagem funcional tudo até mesmo o próprio programa a gente pode olhar como uma função você tem função a todo momento e quando a gente fala em função a gente fala num conceito lá matemático, básico F de AB F de vários argumentos ela mapeia de um domínio num contradomínio uma função mapeia valores de um para o outro a F ela pode mapear cada valor de dom a no máximo um valor lá no contradomínio não faz sentido uma função levar vários valores então existe quando eu quero vários valores eu combino aqueles valores eu estou criando um valor único que é uma combinação nossa está congelando mesmo minha câmera aqui também congelou e se a gente aplicar a F seguidamente para os mesmos valores de entrada valores de A B a gente obtém sempre o mesmo valor resultante e isso é a aplicação de uma função pura os mesmos valores de entrada se eu chamar a função seno mil vezes para seno de 45 eu tenho que obter o mesmo valor porque seno é uma função pura passa um argumento vai computar vai me dar um resultado cálculo da função seno não poderia depender de nenhuma variável global de nenhum contexto a função seno depende da hora depende do dia depois do meio dia a função seno computa negativo antes do meio dia computa positivo não existe isso a função seno ele é pura funções trigonométricas então funções puras elas são bastante importantes para questões de otimizações e outras coisas que a gente vai ver aqui a gente tem alguns links a Dad Haskell como eu falei ela surgiu na década de 80 é uma linguagem padrão os caras projetaram uma linguagem que eles queriam que fosse super bacana e tudo mais e que fosse usado na indústria e conseguiram e ela é bastante utilizada é bastante referenciada muita gente em cursos de computação mundo afora usam ela então a gente tem farta documentação tem documentação aos montes o site principal aquele primeiro link lá eu tenho um ebook com um monte de construções de Haskell também nesse segundo link tem vários tutoriais eu listei eu listei aqui os quatro que eu acho pelo menos os que eu eventualmente esbarro neles esse primeiro ele é bem lúdico todo coloridinho e tudo mais mas é o Haskell você consegue ver ele de ponta a ponta livro didático basicamente ele é baseado no livro você consegue comprar o livro esse Learn You Haskell você consegue comprar o livro mas ele tem uma versão toda online você consegue navegar tem vários esses outros tutoriais que também são bastante interessantes tem o último link o penúltimo link que são bibliotecas obviamente o prompt aquele prompt de Haskell já tem um monte de coisa pronta mas a gente consegue importar ou habilitar um monte de outras funções já prontas para a gente utilizar em Haskell a custo zero digamos assim e esse último aí eu quero chamar atenção para ele é o Hugo Viram ali o nome? Hugo o nome não é à toa vou abrir ele aqui o Hugo ele é exatamente um um buscador de coisas que tem no Haskell deixa eu ver o que a gente já fez que possa utilizar deixa eu olhar no esse isso aqui é o nosso código em C deixa eu apagar ele tem as nossas funções if vamos olhar para o if digito if ali e dou um search blá 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 if keyword olha lá a condition vou dar um zoom maior aqui para vocês enxergarem bem aparecer um retorno lá a condition expression a condition expression has the form if é um then é dois else é três and returns the value of the a semântica do if né max é a b olha lá a implementação da nossa função max é b se a maior que b dna else b então esse google a ideia é você buscar qualquer coisa ele é um pouco mais poderoso do que isso aí que eu mostrei mas a ideia é que eu faça a busca e ele vai trazer da documentação da linguagem tudo que tiver a ver na verdade não apareceu só if apareceu umas coisas aqui if 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 frame html só apareceu umas coisas aí if else se não sei o que relembrando haskell é usado pra valer né usado na indústria pois bem é sigamos listas listas são a a estrutura de dados básica que é normalmente utilizada numa linguagem funcional é felizmente é muito mais fácil manipular lista em haskell do que trabalhar em c né lista em cadeada aquelas doideiras lá né aqui é muito mais simples a as listas elas tem a a sintaxe ela você indica pro haskell querendo usar uma lista quando você usa colchetes né então posso ir lá pro meu aqui tem alguns exemplos olha abc e um dois três né então posso ir lá pro meu prompt vamos lá todos e eu posso aqui diretamente é digitar um dois três como tá ali no slide um dois três não posso atribuir isso aqui alguma variável né let a igual a um dois três e quando eu peço pra ver quem é a aparece o valor três tudo bem tem algumas coisas interessantes por exemplo lá no primeiro slide que eu comparei com o Java eu botei um ponto ponto né pra enumeração a enumeração ela já tá possível aqui na verdade eu posso colocar a mesma lista com um ponto ponto né um ponto ponto três ele me lista lá a mesma lista um dois três eu posso botar dez cem posso botar o que eu quiser né um ponto ponto cem me dá uma lista com cem valores com cem números lá números de uma cem eu tô definindo uma faixa certo e eu posso trabalhar também com caracteres e aí vocês vão ver uma coisa aqui eu vou colocar aquela lista de caracteres lá que tá no slide vocês podem fazer igual aí abc como caracter né entre aspas simples e quando eu dou um enter olha lá a surpresa string abc então uma feliz coincidência aí pra quem tá acostumado com c e tudo mais em Haskell também uma string é um vetor de caracteres é uma lista de caracteres certo a lista abc ali ó a lista com os caracteres abc se transformou na string abc é exatamente a mesma coisa se eu perguntasse é igual né olha lá a lista com abc é igual a string abc palavrinha true lá indicando que são coisas iguais né em Haskell beleza? tudo bem? então lista é uma ferramenta bem básica bem simples pra se trabalhar em Haskell pra gente é óbvio que assim a coleção só faz sentido se em algum momento eu quero olhar os valores né percorrer aquela coleção por alguma razão né não faz sentido eu ter uma coleção de qualquer coisa que seja e não fazer nada com aquilo ali né e em Haskell o operador chave pra manipular coleções é esse dois pontos aqui tem alguns exemplos de uso mas eu vou repetir esses exemplos lá no prompt então voltemos lá pro prompt tá eu tinha eu ainda tenho a minha lista A aqui guardada né fiz um let lá anteriormente e eu posso se eu fizer zero dois pontos A eu tô inserindo o valor zero em A na lista A não eu que mantive ali a faixa é ordenada né eu fui e botei o zero se eu botei o valor oito caso do A eu tô inserindo aquele valor que eu passei como primeiro valor da lista oito dois pontos A ele foi e inseriu chama o A de novo pergunta do Matheus chama o A de novo o A tá calista um dois três ele não muda vou fazer uma outra variável vou fazer uma outra variável let B recebe oito dois pontos A tudo bem a expressão oito dois pontos A ela tem um valor então posso atribuir alguém então let B recebe oito dois pontos A vamos perguntar quem é B perguntar quem é A lista em Haskell também é algo imutável eu quero alterar uma lista na verdade eu crio uma nova eu não modifico aquela lista que já existe beleza esses dias estudando olhando GIT e um cara que tinha experiência de programação funcional GIT não sei se vocês viram o minicurso do a palestra sei lá se foi palestra do minicurso do Vlad aqui na ontem falando de versionamento mas é bom se desantenarem com a questão do GIT o GIT eu vi uma apresentação que o cara comentou que o GIT ele trabalha com uma estrutura de dados funcional estrutura de dados funcional o GIT eu que porcaria é essa e fui parar para olhar o que o cara estava argumentando na verdade na ideia do versionamento foi até interessante a analogia porque você tem uma versão do arquivo e aí vou gerar uma versão nova você gera digamos um incremento você não altera aquela versão anterior porque você pode voltar nela você cria uma camada digamos em cima daquela anterior que é a sua nova versão e assim a vida segue e eu posso a qualquer momento voltar para uma versão anterior porque eu não alterei aquela estrutura anterior e aí assim o cara ele digamos quando ele falou que GIT usa uma estrutura de dados funcional digamos ele abusou um pouco porque você está pensando no funcional na sua essência e não só em alguns aspectos porque na sua essência você o tempo todo trabalha com função pura tudo é imutável você não altera nada toda alteração na verdade você está criando uma cópia e modificando criando a nova versão então listas em Haskell é uma estrutura de dados imutável a gente só muda na verdade criando algo novo não apaga ah não não sim 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 como apagar apagar no sentido assim como eu ver o restante porque eu quero percorrer beleza a A é aquela lista 1, 2, 3 eu quero separar ela de alguma maneira olha o que eu vou fazer let atenção C dois pontos D igual a A como é que é C não C não existe né eu não estou o tempo todo aqui pessoal olha só olha aqui olha o let B ali let B recebe A não tem uma variável B não existia apareceu ali agora agora eu estou querendo que apareçam outras duas variáveis C vai ser igual C igual a 1 D é a lista 2, 3 como é feita essa divisão se a gente olhar nessas duas definições aqui tanto nessa linha quanto nessa linha de baixo a diferença está na posição dos dois pontos que é o operador que eu falei para percorrer para manipular a lista nessa primeira linha aqui o dois pontos está à direita do igual então eu estou querendo o que pegar esse valor aqui e inserir como o primeiro valor dessa lista que já existe aqui embaixo exatamente aqui embaixo eu estou tentando fazer uma coisa eu estou tentando eu estou usando um recurso de Haskell que não tem só Haskell tem um monte de linguagem que é chamado patermét casamento de padrões essas duas variáveis elas não existem e eu quero que elas sejam iguais a isso aqui o que é isso aqui é a lista com 1, 2 e 3 para essas coisas serem iguais se eu sei que o dois pontos ele sempre separa o resto da lista e o primeiro da lista para ele casar ele casa fazendo o que? o C valendo o primeiro valor e o D valendo o restante para entender isso bem dois segundinhos, Júlia para entender isso bem vamos fazer essa comparação aqui observem aqui 1 2 pontos desculpa 1, 2 pontos 2, 3 e eu vou perguntar se isso é igual a lista 1, 2, 3 se eu olhar para cima é só substituir por variáveis o A é a direita a lista 1, 2, 3 e o B o CD esse camarada aqui é isso aqui eu posso até ser mais fiel eu acho que não vai dar ruim não, espero não torçam contra por favor olha lá ainda botei o parênteses lembrando que o parênteses é só para ordenar as coisas em Haskell olha lá é só fazer uma substituição é a lista 1, 2, 3 o CD que é o que está antes da igualdade é isso aqui o C é o 1 e o D é o 2, 3 beleza? você tinha falado alguma coisa mas está aí né? se eu fizer inserir no final inserir no final a gente não o 2 pontos só insere no início então inserir no final dá um pouquinho mais de trabalho tá? mas a gente vai chegar lá é um trabalho tranquilinho nada do outro mundo em C não é diferente não é? eu tenho a lista eu passo o L e quero inserir no início da lista não tem que fazer nada mas quero inserir no final tenho que varrer a lista chegar lá no final para colocar um novo valor não é isso? beleza ah e um caso particular aí que vai ser importante pensando em termos de recursão lembrando que recursão é a nossa ferramenta aqui para ficar percorrendo as coisas a lista vazia é representada como colchete sem nada o colchete com várias coisas são os valores na lista colchete sem nada é a lista vazia beleza? como assim? é uma lista criando uma nova criando uma nova isso você tem que criar várias cópias como eu te respondo isso? como é que é? como é que é? posso fazer o A receber a tal da lista vazia vai ser como se fosse agora ali? então eu posso fazer o let A recebendo a lista vazia ali só que essa questão isso não rola aqui no mundo funcional no mundo funcional você faz cópia mesmo eu quero criar eu quero inserir um elemento lá no meio eu tenho que criar uma cópia e no ponto em que eu vou que eu quero colocar eu vou inserir um elemento lá dentro na verdade isso é o default para as coisas serem mutáveis isso é o default vamos seguir aqui depois eu volto nessa tua questão aí senão vai embolar o meio de campo a gente tem que ficar de olho no horário também tem uma hora oi? beleza atenção aí vamos criar uma função para somar uma lista de números atenção função para somar calcular a soma de uma lista de números querem tentar aí? um minutinho? sim